Fala galera, fala torcedor, torcedor do Santa Cruz, torcedor pernambucano, vamos falar sobre o pré-nordestão de 2025, torcedor, isso mesmo, o pré-nordestão será justamente onde o Santa Cruz vai estrear no ano, né, então, jogo aí importante, vai ser no Arruda, né, de acordo com um ranqueamento, o Santa Cruz fará seu primeiro jogo no Arruda, e com certeza esse povão deve estar com muita saudade de frequentar o José do Rigo Maciel e com a expectativa de que o clube já seja SAF, né, então isso aí facilita ainda mais para que tenha um público bem grande aí diante do adversário que eu vou trazer para vocês aqui, torcedor, mas se você quiser saber detalhes sobre essa informação, eu já convido que você deixe aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e também deixe aqui seu comentário, tá, torcedor, é muito importante a sua participação, aqui conosco, pois bem, galera, é, vendo aqui, né, pelo site do GE, do Globo Esporte, a gente observa os possíveis confrontos que iremos ter na pré-copa do Nordeste, isso mesmo, são 16 clubes que vai participar, onde no final só vai se classificar quatro equipes, ou seja, seria, no caso, dois mata-matas para depois saber quem serão os classificados, porque segue dessa seguinte forma, são 16 clubes, é, os 8 e 8 vão se enfrentando, elimina um, né, lembrando que é jogo de ida, aí daí vai restar oito, desses oito, no próximo, já vai restar quatro, que são os que vão jogar a Copa do Nordeste de 2025, da fase de grupos, então é muito importante que o torcedor fique ciente, tá, dessas informações para que a gente possa trazer, e você puder, é, já se planejar, né, já que o primeiro jogo em janeiro, a expectativa, segundo o presidente Bruno Rodrigues, inclusive, ele falou ontem no programa do Léo Medrado, é, e Traíras, que o jogo possivelmente será no dia 6 de janeiro, então o torcedor, aí não foi definido, mas de acordo com o que o presidente provavelmente será no dia 6 de janeiro, e o adversário do Santa Cruz, torcedor, é o 13, da Paraíba, então, muito importante aí o torcedor já, é, se prontificar, já se planejando, porque são alguns meses que o Santa Cruz, é, ainda vai estrear em campo, né, mas é bom que o torcedor já vá, é, se resguardando, se planejando com aquele dinheirinho, aquele torcedor do interior, que dificilmente tem condições de ir, né, por conta que, é, no estádio do Arrudo, na capital pernambucana, gasta mais, enfim, mas já dá pra ir se planejando, já dá pra ir, é, imaginando como vai ser esse duelo, que eu acredito, se tiver os 50 mil, é, na minha opinião, liberado pelo Corpo de Bombeiros, acho que vai lutar esse estádio do José do Reino Marcial, e é muito importante que a gente fale sobre isso. Então, torcedor, o adversário do Santa Cruz vai ser o Botafogo, ou o 13, perdão, o 13 da Paraíba, e a gente vai trazer também os prováveis duelos, né, que, é, vai acontecer na pré-copa do Nordeste, além do Santa Cruz. É, lembrando que o CSA já tá aguardando o seu adversário, por conta que nem o Barcelona de Ilhéus tem posição no ranking nacional, e também o Maracanã, então, um desses dois, é, vai ser adversário do CSA e do ABC, então, já pro torcedor ficar ciente. É, o Ferroviário Santa Cruz do Rio Grande do Norte, é o jogo que vai ter também, é, é, Botafogo da Paraíba e Maranhão, é, acabei de formar aqui, Santa Cruz e 13, José Irense e Asa de Arapiraca, é, Retro e Fluminense do Piauí e Motoclube e Segipe, tá? Então, tá aí os prováveis duelos aí da pré-copa do Nordeste, se baseando pelo ranking, eh, nacional e também pelas classificações, aí, eh, via estadual, via ranking, enfim, então, pré-copa do Nordeste de Garantino, eh, em dois mil e vinte e cinco, a partir de janeiro. Muito importante, galera, porque já é uma competição, eh, a nível regional, uma competição que os clubes de Pernambuco devem se planejar muito bem, inclusive o Santa Cruz, o próprio Náutico, o Sport, o Retro, pra que possa migrar por voos maiores nessa competição, né? Porque Pernambuco, o último time que foi campeão, eh, foi o Santa Cruz em dois mil e dezesseis, né? Nesse torneio que é tão importante, inclusive, garantiu vaga pro Santa Cruz, eh, na Sul-Americana, eh, enfim, foi um ano no início bem positivo pro Tricolor, né? E se planeja-se que a SAF já esteja em dia, já esteja ok, até lá, e a gente vai tá apurando todas as informações referentes a esse tema e trazer pro torcedor sempre que a gente tiver alguma atualização, tá bom, torcedor? Então, se você gostou do nosso vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sin das notificações também, deixa aqui seu comentário. Aproveita e compartilha pra mais pessoas pra que possa ter acesso ao nosso canal, ao nosso conteúdo. Fica na paz, galera, fica com Deus, um forte abraço, tamo junto, fui!